O Coletivo de Poesia Éramos 7, em parceria com o selo Stereotype, vai realizar neste sábado, dia 20, um sarau poético chamado Sarau na Garagem, que vai acontecer em uma garagem, ali nos fundos do Shopping Teixeira Mall. Vamos conversar aqui então com a equipe, que veio para uma entrevista, né? Joab Santos. Me fala um pouquinho sobre o selo Stereotype e o que o selo vai estar promovendo aí dentro do sarau. Então, a gente vai apresentar os DJs tocando, vai ter a parte toda do pocket show do rap e a gente tem uma proposta nova de trabalho, a forma de fazer a música de uma forma nossa, de uma forma bem teixeirense, bem baiana e de forma abrangente também. E a nossa preocupação é exatamente levar essa mensagem, levar essa música, levar essa diferença sonora. Há limite de idades para participar? Não, a entrada é livre. Rose Rocha, do coletivo Éramos 7. Rose, qual é a participação aí do coletivo nesse evento? Bem, Tati, a situação é a seguinte, né? Teixeira é carente de arte, carente de intervenção artística. E por que não nós, que existe um coletivo na cidade chamado Éramos 7, não se unir com outro, com um grupo, o selo Stereotype, a fim de tentar, de alguma maneira, trazer um pouco de vida para a cidade? Vai ser um sarau aberto, vai ter rap, música, poesia, teatro, varal de poemas, palco livre. Jackson, a partir das 19 horas começa o evento, a Rose citou bastante coisa e vai até que horas esse evento? Bem, a programação, né? Ela está prevista para começar às 19 horas e vai se estender aí até às 23 horas, né? Provavelmente. E o coletivo, né? Falando um pouquinho do coletivo, ele tem essa proposta mesmo de trazer, de fazer essas realizações, né? De cunho artístico, poético, de uma maneira que as pessoas possam participar, né? Porque quem faz o evento são as pessoas. O nosso foco são as pessoas. As pessoas precisam participar e ter essa oportunidade mesmo de contemplar, de desfrutar da arte, da poesia e também fazer parte. O coletivo, ele está há muito tempo realizando esses trabalhos. Nós já fizemos algumas intervenções e até então tem sido muito gratificante. As pessoas gostam, as pessoas participam. É uma abordagem que traz também uma linguagem crítica, política, né? Os membros, eles estão engajados, né? Nesse contexto social, causas sociais. E a gente está aí nessa luta e pedimos que as pessoas venham contemplar, participar do evento. Então, fica aí o convite, sábado, a partir das 19 horas, sábado, dia 20, agora. Todos estão convidados para participar deste sarau na garagem, que é um sarau poético. Imagens, Jânio Dorex, reportagem Tatiana Novaes, para o Sistema Liberdade News de Comunicação.